Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo é de Avakin Life. Então gente, chegamos hoje ao terceiro dia do evento Ano Novo Chinês e gente, só para vocês entenderem, estamos ganhando as coisinhas assim de porco, né, de porquinho, é porque o Ano Novo Chinês é considerado o Ano do Porco, né, isso é a tradição lá do chinês, né, então por isso que a gente está ganhando esses presentinhos assim de porco, né, então hoje vamos ver o que é que vamos ganhar, né, não sei se vai ser alguma coisa assim de porquinhos, né, ou alguma outra coisa, então vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. notificações. Então é isso gente, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.